E olha, o incêndio destruiu uma casa ontem à noite em Presidente Wenceslau. Um casal que estava na residência conseguiu sair a tempo. Segundo o corpo de bombeiros, não se sabe o que provocou o incêndio. Nesse vídeo, é possível ver que as chamas se alastraram rapidamente na casa que era de alvenaria e madeira. Os bombeiros demoraram cerca de meia hora para controlar as chamas. Bom, todos os móveis e parte da estrutura da casa foram queimados. Agora, a perícia deve apontar o que aconteceu, o que causou esse incêndio.